Vamos estrear nosso forno giratório, chegou ontem, temos uma calabresa, requeijão escala, mussarela e cebola, vamos colocar aos 20 segundos, vamos acompanhar o tempo de preparação desta vez. Nós temos dois queimadores infravermelho na parte superior, e um queimador duplo H na parte inferior. Os três comprantes de temperatura, três válvulas, um ajuste de cima, esquerdo, queimador inferior e infravermelho superior direito. Um minuto e vinte e chumagem, o frito no fogo. Vamos trabalhar com o fogo baixo, tanto em cima quanto embaixo. A nossa já começa a apresentar ponte dourada, aqui ele já está borbulhando, está fervendo. Nossa borda lá com uma cor forte já, está fechando o nosso ponto de retirar a ponte. E com dois minutos e meio, nossa pica com borda retirada já está no seu ponto. Ligar por baixo a cor dela. Ótima cor. Aqui está no ponto. Aqui está a nossa primeira pista, nesse modelo de forno que chegou ontem. E a parte de baixo, para confirmar, idêntico ao forno à lenha. Um minuto e meio, cannotem primeiro, né? Então vai ficar bem-me novamente.